Eita, deixa eu te dizer, tu viu a surpresa que o Mané de Pedro fez com a mulher dele? Não. Café na cama, a coisa mais linda. De vez em quando ele está fazendo isso e ela ainda postou para fazer. Meu marido é especial. Tu nunca fez essa surpresa boa para mim, tu só me faz raiva. Poxinha. É, só é o que tu faz mesmo. Agora, deixa eu te dizer, tu presta atenção, vê se quem não cuida, vem alguém lá de outro lugar e cuida. Vem me dizer isso. Vem me dizer para você se alertar. Poxa, agora dá um anúncio. Vamos, vamos. Não cuide não para ver? Rapaz, pensando bem, ela está certa, viu? Eu vou fazer uma surpresa para ela amanhã. Um café na cama para ela. É, isso mesmo. Tomara que o Zé se alerte. E quando for de manhã, faça uma surpresinha. O Zé é muito casquinha, nunca vi. O marido das outras é muito diferente. Eita, acordei mais cedo. Eu vou plantar a casa na cama de Xaninha agora. Ha, ha, ha. Meu amor, ficou meu amor. Acorde, minha filha. Acorde, minha filha. Acorde, minha filha. Acorde. Tem que ir. Café na cama, Zé. Café na cama é uma cesta bonita de café da manhã. Com frutas, com coisas boas, gostosas. É um pacote de café, velho. Mas você não explicou não. Café na cama é um pacote de café. Aí tu acha que café na cama é um pacote de café dentro de um prato de cima da cama? Minha filha, você se levanta agora. Eu vou para lá e nós fazer o café. Né? Eu vou me levantar agora, mas para quebrar seu pé do vidro. É o que eu vou me levantar. Oxe, Aninha. Você não quer café na cama? Eu preciso café na cama para você, meu filho. Meu Deus, eu também vou sair demais. Oxe. Café na cama. Um pacote de café. Dentro de um prato que nós quer uma surpresa de café da manhã. Mas não é o café que você queria? Você vai fazer o que, Júnior? Deixa eu me levantar que você sabe. Não, não é, não é, não é. Deixa eu me levantar que você sabe o que é que eu quero. Espera aí. E aí, Júnior, bora fazer o café mais. Fazer, eu vou fazer o café. Eu vou fazer o café. Por que adianta? Tu devia ter essa água na cara. Por que? Nenhuma surpresa, uma mulher que não sabe fazer. Eu não fiz a surpresa. Eu não sei por quanto tudo conseguiu eu. O cara é muito besta. Quem quiser faz isso. Vem fazer o café na cama. Eu não vim trazer o café. Espera aí.